não bem gente sou a Michele, faço parte do coletivo da Coleman, é um coletivo voltado para mulheres bartenders ou profissionais da área de bar e restaurante no início da pandemia nós fizemos um trabalho de arrecadação financeira para repassar para algumas profissionais em situação de vulnerabilidade nesse segundo período já agora com a reabertura das casas a gente está investindo mais nessa parte educacional trazendo alguns workshops com profissionais de setores não necessariamente só de detilados em coquetelaria, mas também de vinho, de café, para trazer um pouco mais de conhecimento para vocês expandirem um pouco mais o que vocês já têm e hoje o convidado é o Maurício do Cão Engarrafado ele trabalha com whiskeys é um grande conhecedor seja bem-vindo Maurício se você quiser se apresentar fica à vontade obrigado e acho que a apresentação da Michele já foi ótima eu sou o Maurício sou autor do blog do Cão Engarrafado eu sou formado pela Wine and Spirits Education Trust de Londres em destilados e estou fazendo também um curso na Exalca agora é tão estranho ficar falando de mim ao vivo mas eu tenho um bar em São Paulo que é o Caledonia Whisky & Company que é um bar voltado para whisky então degustação de whisky mais de 100 rótulos mas a gente também tem um pouquinho de coquetelaria um pouquinho não bastante a gente tem uma pegada de coquetelaria bem legal nosso consultor lá é o Rodolfo Bob a gente tem uma equipe boa e a gente tem um pouco de tudo se vocês entrarem no blog no Cão vocês vão ver que na verdade o Caledonia é mais ou menos a versão materializada do que é o do que é o blog do que é o Cão Engarrafado acho que é isso e aí acho que pode começar já a aula Ami? Direto? pode tocar Maurício fica à vontade então tá bom vamos lá bom gente hoje bom queria agradecer primeiro o convite aí do pessoal do coletivo da Coleman para falar com vocês a gente lá no Caledonia também tem uma pegada em relação a desmistificar o whisky mostrar que o whisky é uma bebida acessível para todo mundo tanto acessível sensorialmente quanto acessível em relação financeiramente em relação a valores tanto é que a gente serve meias doses justamente para alguns whisky que são whisky que tem valor agregado muito alto para a pessoa poder provar e entender a gente tem uma pegada educacional muito forte então a gente tinha pelo menos um segundo andar lá que era um segundo andar feito justamente para ativações de marca eventos de degustação aulas masterclasses convidados com a pandemia isso ficou um pouco prejudicado mas tudo bem então acho que é muito legal eu sou super partidário de qualquer de qualquer iniciativa educacional para trazer um pouco mais de cultura e de informação aí para o mundo dos bares então achei muito legal o convite da Michelle não podia deixar de aceitar hoje a gente vai falar sobre Bourbon não só sobre Bourbon na verdade sobre whisky americano em geral e a aplicação deles na coquetelaria porque todos aqui são bartenders então acho que o conhecimento é importante mas quando a gente consegue aplicar ele na prática no dia a dia ele se torna ainda mais ainda mais legal não é só aquela curiosidade bibliográfica que nós temos eu vou colocar minha apresentação aqui é uma apresentação só para mostrar algumas coisas para vocês então assim visualmente o que é cada coisa podem se sentir absolutamente à vontade para me interromper podem me interromper por áudio podem me interromper por mensagem aqui no chat tranquilo mandar pergunta se preferir mandar pergunta no chat acho que é legal porque aí eu vou respondendo na sequência em que eu vou apresentando as coisas tá e é isso aí vamos lá deixa eu fazer o meu share screen se vocês não estiverem me ouvindo alguma coisa também avisem por favor que o meu computador ele é um pouco moody deixa eu colocar na tela inteira vamos lá bom a gente vai falar hoje de whisky americano tá o que que acho que a maioria das pessoas aqui conhece dois tipos de whisky principais né que é bourbon que meio que virou sinônimo de whisky americano e whisky escocês o resto ainda causa um certo estranhamento bom whisky irlandês também que é quase uma subespécie de whisky escocês o resto de certa forma cria um pouco de estranhamento né então rye whisky ainda é uma coisa muito nova no nosso mercado whisky japonês então sempre foi um produto muito inacessível agora que está se tornando talvez bom não sei se está se tornando mais acessível mas pelo menos está mais distribuído né mas principalmente no mundo do whisky americano o whisky americano é muito mais do que só bourbon ainda que o foco seja bourbon por questões históricas aí né houve um lobby dos produtores de milho depois da lei seca eu vou entrar nessa história depois ele é só parte do que da grande variedade que a gente tem nos Estados Unidos então o que e a bom e por que que a gente escolheu esse tema porque a coquetelaria se desenvolveu muito mais nos Estados Unidos do que na Europa então por fatores históricos em geral então na verdade o papel do bourbon e do whisky americano na coquetelaria é acho que aí é uma opinião minha mas é muito mais significativo do que do Scott Whisky hoje em dia você ainda tem uma participação grande do Scott por quê? porque com a nova onda da coquetelaria que foi essa onda aí de dois mil e tanto que veio o Sam Ross e tal o Scott ainda ganhou uma certa força mas historicamente ele sempre esteve aquém não é não é desimportante não era uma bebida pouco importante mas era menos importante do que o whisky americano e aí dentro de whisky americano as duas principais classes era rye e bom bourbon mesmo por enquanto tudo bem né podem me interromper então tá vou considerar o silêncio como sim é bom o que que define o whisky americano o que que define a classe que esse whisky vai ser bom o whisky americano ele tem que ser feito nos Estados Unidos mas o que que vai fazer com que ele seja um bourbon ou um rye whisky ou um Tennessee whisky que tem essa estrelinha ali que vocês estão vendo o que define é o cereal tá é o grão predominante dentro da receita do mosto do whisky tá então eu vou explicar pra vocês produção mas só passando rápido as classes o que significa bourbon significa que dentro da receita do mosto vou explicar esse conceito mais tarde ele tem 51% ou mais de milho tá rye whisky 51% ou mais de centeio single malt single malt é um pouquinho diferente 100% de cevada maltada wheat whisky 51% de trigo corn whisky corn whisky segue mais ou menos a mesma regra do bourbon só que o bourbon tem uma segunda regra que é ele precisa ser envelhecido em barril virgem o corn whisky não então o corn whisky na verdade é 80% ou mais de milho só que ele pode envelhecer em barril usado tá e o que é Tennessee Whisky tem alguém da Jack Daniels aqui não né acho que não então eu posso falar Tennessee Whisky é a mesma coisa que bourbon só que passa por um processo a mais que chama Lincoln County Process tá não contem pra Brown Forman que eu falei que é a mesma coisa vamos lá por que que isso é importante tá porque cada um dos grãos vai trazer um sabor diferente pro seu whisky tá então por exemplo aí e aí acho que esse é o centro da da aula inteira tá o que que o que que milho traz milho traz dulçor doce caramelo mel tudo que é sabe caro aquela aquela aquele mel artificial de milho aquela calda aquele xarope de milho é esse o sabor que o milho vai trazer tá centeio centeio vai trazer amargor pimenta canela cravo trigo trigo vai trazer basicamente corpo né cremosidade e suavidade se vocês pegarem por exemplo um bourbon aqui no ele continua sendo um bourbon tá ele não é um wheat whisky acho que o wheat whisky mais próximo de chegar no brasil é o bernheim mas ele não vem é um exemplo é o maker's mark o maker's mark ele tem bastante trigo na receita deles e vocês não percebem que ele talvez seja um whisky um pouco menos picante e mais cremoso mais oleoso isso vem do trigo tá e a cevada maltada ela traz cremosidade também corpo mas ela contém as enzimas que vão ser usadas que é a beta amilase que é usada para catalisar o processo de fermentação do mosto então para você produzir o álcool para o mosto chegar a uma graduação alcoólica necessária para fermentar você sempre vai ter um pouco de cevada maltada porque dentro dessa cevada maltada tem as enzimas que vão fermentar o açúcar dos outros grãos tá vou explicar isso em breve para vocês bom olhando aí essa essa regra essa receita essas características milho centeio trigo milho sendo doce centeio amargo e tal qual que seria uma receita clássica quando você vai fazer uma receita de qualquer coisa um coquetel você vai equilibrar um elemento muito doce com um elemento amargo com um elemento picante ou com um elemento azedo porque você vai criar um balanço se você colocar só coisa doce ele vai ficar muito doce que tudo bem às vezes é o tema mas não necessariamente é uma coisa equilibrada ou muito amargo que bom de novo às vezes é o tema mas não é o equilíbrio é um tema é uma bebida mais desequilibrada mais temática para procurar um resultado específico então qual que é a receita clássica o que que como que você combina essas duas coisas você usa milho para dulçor e centeio para margor e uma coisa vai equilibrar a outra por enquanto tudo bem? eu gosto quando as pessoas participam vocês estão bem? tudo bem? tranquilo? silêncio tá bom então tudo bem é deixa eu ver se tem um chat aqui deve ter sim tudo bem então deixa eu deixar o chat por aqui é bom como que é uma receita clássica de um bourbon então você vai ter 51% ou mais de milho no caso aqui por exemplo vai 60% de milho e aí você vai ter 10% 10% não desculpa 20% de centeio por quê? porque você está equilibrando o dulçor do milho aqui com os 20% do centeio né e por quê e tudo bem a minha conta deu 90% por quê? porque tem 10% aqui de cevada maltada tá então se vocês olharem a maioria dos bourbons que tem no mercado eles usam exatamente essa receita porque ela é um ela é uma regra meio infalível né você tem uma coisa que é doce caramelo e você tem um apimentado para contrabalançar talvez o seu objetivo não seja criar esse equilíbrio talvez o seu objetivo seja criar uma bebida um pouco mais adocicada mas talvez talvez mais cremosa mais oleosa mais suave aí você vai trocar o centeio pelo trigo mas isso é bem inusual tá existem aí aqui dentro dessas classificações dependendo de como você usa a mesh build deles você vai ter subclassificações mas eu vou entrar nisso daqui a pouco deixa eu explicar para vocês deixa eu jogar o chat para cá para não atrapalhar tá como que você produz um bourbon tá o que que é whisky de forma geral o whisky tem eu tenho duas duas analogias que são perfeitas para definir o whisky de caba-raba o primeiro é o seguinte o whisky é cerveja destilada e o segundo é o whisky é chá de madeira tá eu vou explicar esses dois para vocês por que que o whisky é cerveja destilada porque ele é feito o processo de produção quente do whisky é muito próximo da cerveja cerveja são cereais fermentados whisky são cereais fermentados e destilados e depois envelhecidos em barril e aí entra a história do chá de madeira é qual que é a diferença aqui o processo de fermentação é um pouco diferente então por exemplo não vou entrar muito nisso porque não é uma coisa muito técnica em relação à produção mas dentro da cerveja por exemplo você faz a clarificação do mosto para você ter aquela cerveja mais filtrada e tal e para remover os congêneres mais pesados no whisky não no whisky a levedura que você usa no whisky é uma levedura que é mais eficiente na hora de produzir o álcool mas ela também produz muitos outros congêneres que seriam off flavors que seriam indesejados na cerveja a cerveja ela tem uma levedura um pouco mais delicada que vai produzir um processo de fermentação mais equilibrado na verdade mais linear assim para eles terem maior controle sobre todos os produtos que são sendo feitos nessa fermentação tá bom como que isso como que acontece isso primeiro você pega os grãos e aí você vai pegar cada um dos grãos e cozinhar eles separadamente por que você cozinha separadamente porque cada um tem um ponto de coxão diferente o milho é um dos que mais demora centeio por exemplo vai rápido então dependendo do grão que você usa você vai ter um tempo de cozimento diferente o que que é o cozimento pega esse grão torra ele moe ele coloca o pozinho que se chama grist dentro desse tanque esse tanque chama meshtan tá coloca dentro desse tanque do meshtan coloca água e cozinha aumenta a temperatura aí ele vai virar uma espécie de caramelo um xarope esse xarope você transfere pra um outro tem um lotner aqui que não tá no meio mas tudo bem você transfere ele pra um outro tanque que se chama washback e adiciona levedura o que que levedura é? levedura é um fungo que vai transformar açúcar em gás carbônico couldn't care less e álcool a ideia é ter álcool então aqui dentro do washback ela vai produzir um negócio que chama wash né por isso que chama washback que é essa cervejona que é uma espécie de cervejona horrível que tem um gosto péssimo sem lúpulo toda turva cheio de pedaços depois essa cerveja ela vai ser filtrada mas ela vai ser filtrada por um por um filtro bem grosso né que é pelo Lautner e vai ser destilada tá quando ela aqui isso aqui esse desenho que vocês estão vendo da destilação é um processo bem parecido com o whisky americano mesmo por quê? porque ele tem uma lambique e uma coluna de retificação tá no whisky escocês você destila duas vezes a lambique ou você destila direto na coluna no whisky americano existe essa destilação que é uma espécie de uma destilação fracionada que é coluna de retificação e a lambique o que que é destilar? destilação é um processo em que você na verdade está separando produtos mais pesados então sólidos de produtos mais leves que podem entrar em estado gasoso e atravessar aqui o pescocinho do lambique então como que funciona um lambique? você esquenta aqui embaixo e ele sobe e cai para o outro lado tá como que funciona uma coluna de retificação? é mais ou menos a mesma coisa só que tem alguns pratos que vão segurando deste lado tá o que que acontece aqui com o bourbon? tá bom então o que que aconteceu por enquanto? fermentou virou uma cervejona aí juntou tudo destilou tudo aí aqui vai sair uma coisa que os americanos chamam de white dog e os escoceses chamam de new make spirits que é o que? que é o whisky só que sem maturação tá ainda graduação alcoólica de 80 a 40% mas 40% nem destila de 80 a 60% tá é o resultado da destilação ele vai sair daqui vai cair cair no spirit safe que é uma espécie de um recipiente que que guarda o destilado e vai pro barril na escócia três anos nos Estados Unidos nada um dia tá o importante é que vá pra barril de carvalho americano virgem não tem tempo mínimo de maturação nos Estados Unidos pra ele ser straight bourbon que é o que todo mundo fala aí é dois anos mas pra não ser straight pra ser só bourbon whisky basta até encostou no barril sabe criança lavando a mão criança lava a mão sai correndo faz assim né dá um tapa na torneira lavou a mão é igual isso deu um tapa botou no barril tirou é bourbon só não é straight bourbon tá por enquanto tranquilo vamos lá aí o que que acontece aqui né aí eu separei essa tabelinha eu fiz essa tabelinha de cola com muito esmero podem dar print screen porque isso é uma cola safada que é o seguinte isso aí é a receita do mosto de eu acho que eu não esqueci nenhum se eu esqueci me avisem pra eu incluir na próxima edição de todos os bourbons e rye whisky que estão disponíveis no Brasil tá essa tabela ela é muito bem acompanhada de três doses de whisky americano mas se vocês não tiverem não tem problema lembrem-se dela quando vocês forem beber de novo o que que acontece olha por exemplo o jack daniels ele tem 80% de milho 8% só de centeio 12% de cevada olhando só essa colinha aqui o que que vocês tiram que é muito doce né o jack é muito doce porque ele tem muito milho e muito pouco centeio pra contrabalançar esse milho e ele é doce mesmo quem já fez old fashion de jack single barrel por exemplo mesmo o jack old number 7 sabe que ele é muito 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 doce acho que a única coisa mais doce que ele tem é aquele gosto de acetona característico aí de jack daniels agora se você pegar por exemplo o bullet que é um bourbon mais amargo você vai ver que a receita dele é 68 só e 28 isso aí é o que a gente chama de high rye bourbon tá por que que é high rye bourbon e não rye whisky porque ele tem 51% ou mais de milho então ele é bourbon ele não é rye whisky só que ele tem um percentual maior de centeio então ele é um high rye bourbon é mais ou menos a mesma coisa que olha o maker's mark aqui ele é 70% de milho 16% de trigo isso é um whited bourbon né whited é trigo então por que porque ao invés de centeio ele vai usar trigo só que ele tem 51% ou mais de milho então ele continua sendo um bourbon tá aqui eu coloquei dois ryes olha só os rye whisky que é o wild turkey rye ou o jimbing rye eles tem quando é maior é porque não tem a receita na internet tá então isso aqui é uma estimativa educada um chute educado desse que você fala tá é isso aqui significa que ele tem 30 ou mais de milho mas menos de 51% porque senão ele teria ele seria bourbon e ele tem 51 ou mais ou 51 aqui no wild turkey rye que a gente conhece a receita de centeio tá então ele vai ser mais amargo e menos doce se eu tivesse uma outra linha aqui eu poderia colocar aqui um whisky que não tem no Brasil que é o Bernheim o Bernheim seria 51% aqui de trigo tá e aí acho que ele é 18% de milho de centeio e o resto de cevada maltada eu não me lembro exatamente qual que é a receita dele tá deixa eu voltar um pouco para explicar um negócio que eu não expliquei que é o seguinte quando entra aqui no barril depois ele vai antes de entrar no barril para Jack Daniels existe um processo a mais que se chama Lincoln County Process ou filtração em carvão em carvão ativado ou charcoal ou mellowing ou whatever que vocês quiserem chamar lembrei de outra de outra expressão que todo mundo tem curiosidade mas bom calma vamos uma por vez o que acontece aqui depois que ele destilou ele vai pingar dentro de um tanque de cinco acho que é cinco metros ou três metros de carvão ativado é de carvão de maple tree peraí que tem um chat aqui então a Thay falou small batch vou já te respondo Thay não era essa mas essa é a terceira então ele vai pingar nesse filtro de carvão de bordo que é maple e vai sair do outro lado o que que isso vai acontecer o que que vai acontecer quando você filtra no carvão é um processo gente pelo amor de Deus é um processo subtrativo Charcoal Melon Charcoal Melon é um processo que vai somente segurar então quando você filtra alguma coisa você está adicionando alguma coisa? claro que não quando você coloca seis filtros no seu bar porque a água de pinheiros é horrível o que que acontece? você está na verdade tirando todos os congêneres que você não quer da água para você ter uma água mais neutra o processo de Charcoal Melon é justamente a mesma coisa ele é um processo subtrativo ele está retirando o que é mais pesado e deixando o destilado mais leve então se alguém falar para vocês ai o Charcoal Melon não agrega doce ou agrega queimado ou traz um saborzinho de carvão não bullshit é Charcoal Melon é Melon Melon significa suavização se não seria Charcoal fucking smoking sei lá tá então é um processo subtrativo todo o resto que vocês pegam então ah eu sinto mas eu sinto defumado no Jack Daniels é do barril tá é do processo de maturação no barril que tem tosta número 4 outro conceito que todo mundo fala é sour mash o que que é sour mash sour mash é o resto do processo de destilação que você joga de novo dentro do washback pra você então sobrou um caldinho aqui tá depois do processo de destilação você joga ele de novo dentro do do washback que é o tanque de fermentação porque esse restinho primeiro vai poder ser reaproveitado então você vai poder dar uma torcida a mais no pano em segundo porque ele vai também ajudar a dar o start no processo de fermentação tá então sour mash é isso por que que alguns bourbons falam sour mash e outros não sei lá marketing porque todos eles usam sour mash é tai small batch small batch não é um termo cunhado pela legislação eu já vou entrar na legislação com vocês que é o code of federal regulations é mais uma questão de marketing é você você pode dizer que small batch é qualquer coisa entre duas e dois milhões de garrafas tá é mas mas talvez esticando o conceito você pode dizer que são whiskeys que passam por um processo de destilação em alambique por que porque quando você faz por alambique você faz por batch tá mas não necessariamente que é lote né mas não necessariamente é isso tá é às vezes é só um whisky mais mais raro tá Ana falou eu achava que sour mash era só dos jack Ana não todo quase todo whisky americano vai usar sour mash tá o que é bem próprio de jack daniels é o outro é o charcoal melon é o Lincoln County Process que isso que torna Tennessee whisky diferente de bourbon primeiro que tem que ser produzido no Tennessee né e bourbon pode ser produzido nos Estados Unidos inteiro mas é o processo de Lincoln County Process aí é esse charcoal melon tem um outro whisky que passa por esse processo também eu não me lembro o nome ou ele tem algo diferente na receita Nina Red Rye o Red Rye ele é ele não é nem envelhecido ele é finalizado tá deixa eu ver se eu vou abordar isso pra vocês aqui vou mas eu adianto é o que que é o que que é finalização finalização é um processo pelo qual você pega um whisky que já tá finalizado já tá acabado já tá maturado então sei lá Glamouran de 10 anos você pega ele e bota em um outro barril quando você faz isso você na verdade tá agregando complexidade sensorial pro pra esse pra esse whisky né é diferente de você pegar dois barris então você tem aqui um barril de carvalho americano e aqui um barril de carvalho europeu e juntar os dois isso não é finalização porque você tá maturando em paralelo uma coisa é em paralelo a outra coisa é perpendicular vai vamos dizer então primeiro você pegou um whisky que já tá pronto e colocou num outro barril o red rye é isso o red rye ele é um blend que ele já foi construído então ele é uma mistura de várias destilarias escocesas tá acho que a base dele é cardu juntou pegou isso que foi juntado que já cara que já podia ser bebido bota num barril de rye whisky quando você faz isso o que você tá fazendo é você tá pegando o resto do rye whisky que ficou dentro do barril que chama in drink né isso que é uns 3% do volume do barril você pega esse in drink e você faz ele entrar de novo no destilado então você tá rye visualizando né você tá trazendo características de rye pra um scotch mas era um scotch que já tava absolutamente pronto tá tem um whisky que tem uma característica bem legal ele não tem no Brasil mas acho que você tem ele não é difícil de encontrar tipo sei lá tem no Uruguai que é o Jim Beam Devil's Cut ele segue um processo muito parecido só que ele é bourbon no bourbon ele ele esvazia o barril de bourbon e aí eles eles desenvolveram uma técnica de aumentar e diminuir a pressão atmosférica ao redor do barril pra chupar o resto de bourbon que tinha dentro do barril e aí eles pegam esse cara que é quase um chá de madeira né assim é um caldo de barril e misturam num bourbon pronto pra aumentar também a maturação que é bem legal é um processo parecido só que é um processo mecânico né porque eles estão fazendo com com pressão no scotch não por enquanto beleza bom eu falei aqui pra caramba por tipo 40 minutos e vocês não estão entendendo nada sobre onde que isso em relação entra nos coquetéis né isso entra nos coquetéis por quê porque dependendo do perfil sensorial isso gente pelo amor de Deus esse slide eu não estou falando pra vocês fazerem sempre isso eu estou só falando que pode ser uma boa ideia vocês partirem daí tá é cara por exemplo makers mark no caledônia é feito de quer dizer makers mark old fashion feito no caledônia é de makers mark a gente não seguiu a regra mas é um bom ponto de partida tá o que que acontece se você entende a mesh bill aqui então se você entende que a mesh bill do bullet tem muito centeio e que centeio traz amargor talvez o bullet seja uma ideia legal pra equilibrar um coquetel doce tá é quando você tem um whisky mais neutro como por exemplo o de ford tá que ele é bem equilibrado aqui isso é uma receita bem equilibrada você pode ir por um coquetel mais equilibrado sei lá um Manhattan tá vendo e quando você tem um sour talvez seja uma boa ideia você utilizar um whisky mais puxado pro doce então o Jack o Evan Williams fica uma delícia e tal Buffalo 3 fica muito bom também Buffalo 3 tá 70 80 aqui mas ele tá mais pro lado do 80 do que do 70 é que eles não contam tá então e a ideia é mais ou menos essa existe também uma questão histórica por isso que eu coloquei aqui o Sazerac né Sazerac é feito de rye originalmente por quê? porque lá atrás era feito era Sazerac de ford que era um conhaque depois passou a ser usado feito com rye whisky porque antes da lei seca norte-americana rye whisky era o bebida predominante nos Estados Unidos então às vezes você tá equilibrando não por uma questão sensorial mas por uma questão histórica tá mas a ideia aqui é basicamente isso você equilibrar com base já no perfil sensorial do whisky que vocês conhecem e aí vocês não precisam nem ficar testando tudo bem ficar testando é legal né vocês podem ficar testando também mas tem exceções né então como eu disse Old Fashioned fica fantástico de Maker's Mark alguém pode tentar me explicar esse mistério eu não sei porquê mas ele fica absolutamente incrível é talvez seja uma questão de construção de oleosidade de como a angostura trabalha com ele é uma coisa pra mim contra intuitiva mas funciona perfeitamente se vocês estão em dúvida se vocês estão fazendo um coquetel pela primeira vez mas vocês sabem o perfil sensorial do coquetel essa colinha é uma colinha que pode ajudar por enquanto beleza vou entrar aqui um pouquinho em legislação tá não se preocupem muito com isso mas é só pra vocês entenderem o que é Bourbon tá eu não vou ditar o Code of Federal Regulations inteiro porque senão a gente vai ficar aqui até as 4 horas da tarde eu vou dar foco no Bourbon antes por quê? por que que eu tô dando foco em Bourbon? porque Bourbon é o whisky americano predominante hoje tanto na coquetelaria quanto em produção por que que é? bom antes era rye whisky tá mas lá por 1910 aconteceu um evento chamado Volstead Act que era a lei seca norte-americana e a lei seca norte-americana proibiu a produção e comercialização de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos antes a produção era focada em Maryland nos estados de Maryland e na Pensilvânia e produzia-se essencialmente rye whisky que é o whisky de centeio por quê? porque era o que tinha tinha centeio lá os irlandeses foram as pessoas foram o povo que introduziu a destilação nos Estados Unidos os irlandeses estavam acostumados com cevada e não com milho lá na Irlanda então era natural que quando eles fossem para os Estados Unidos eles pegassem algo que tivesse uma disponibilidade maior do que cevada porque cevada não tinha muitos nos Estados Unidos mas que fosse mais próximo da realidade da cevada que era o centeio então por isso que centeio foi predominante com a lei seca essas destilarias quase todas quebraram quase todas faliram e entrou depois quando a lei seca foi revogada houve um lobby dos produtores de milho então os produtores de milho nos Estados Unidos se juntaram para vender o excedente de produção de milho para a indústria de bebida e aí houve um incentivo grana mesmo para que o bourbon fosse produzido no lugar do whisky de centeio aí juntou a fome com a vontade de comer por quê? porque bourbon também é uma bebida muito mais sensorialmente acessível se vocês tomam um rye whisky principalmente um rye whisky muito rye tipo o bullet rye que é o verdinho ele é muito amargo ele é muito picante ele não é uma bebida é que é difícil dizer que ela não é gostosa porque eu acho fantástico mas assim não é uma bebida sensorialmente acessível para os leigos já bourbon é bourbon é doce bourbon é fácil tem aquele caramelo baunilha mel tem tudo de bom quase uma sobremesa então juntou essas duas coisas e a classe o bourbon cresceu muito chegou em acho que isso é o Code of Federal Regulations é bem antigo ele o bourbon chegou a ser então as bebidas chegaram a ser legalizadas tá o que que é o que que é isso o que que é o Code of Federal Regulations é uma espécie de código que define a gente tem uma lei aqui no Brasil que é igualzinha que define o que cada coisa o que cada bebida vai ser dentro dos Estados Unidos ele não só delimita o que é bebida americana como ele delimita o que é tequila tá mas o foco aqui é bourbon então o que que é bourbon é um destilado produzido nos Estados Unidos tá fácil que sai dos destiladores aqui é a palavra destiladores e não alambique porque quando você fala de coluna de retificação você não fala de alambique tá com no máximo de 80% de graduação alcoólica eu vou explicar tudo depois vou explicar porque tudo isso feito com ao menos 51% de milho isso você já sabe ele tem que ir para barris tostados isso é importante tá chared e virgens de carvalho com no máximo 62,5 então olha que louco isso aqui 80% ele sai do destilador mas ele vai para 62,5 no barril o que aconteceu aqui diluiu tá você coloca água para colocar no barril normalmente diluído com água e engarrafado com no mínimo 40% de graduação alcoólica tá por que todas essas regras por que que é 80% e não 95% por exemplo porque essas regras elas visam proteger o bom nome do bourbon whisky no mundo quando você tem muito álcool quando você tem uma eficiência alcoólica muito alta você até tem uma graduação muito alta e você pode diluir com mais água e ter um rendimento maior mas você também vai ter menos congêneres porque o que que é os 20% que estão aqui é todo o resto que dá sabor para o white dog tá então por isso que tem esse limite de 80% e por isso que tem 62,5% aqui também tá para os caras não botarem não estourarem no barril por quê? porque 62,5% é uma graduação alcoólica meio coringa que junta extração com eficiência então se você abaixa muito a graduação alcoólica você diminui a eficiência tá e aumenta também tá então aqui é um ponto de equilíbrio entre sabor e eficiência de extração tá por enquanto beleza bom eu tinha explicado que ah bom o que que acontece com o barril tá barril virgem virgem significa o que? pegou o carvalho cortou transformou no barril tostou né torrou montou o barril lá na cooperage né que é o que é como é cooperage em português é tonelaria montou ele lá e colocou o bourbon tirou não pode usar mais pra indústria do bourbon você só pode usar uma vez o barril depois o que que acontece vira vaso alguém chuta quem quer chutar no chat não suspense vai pra outro whisky graças exatamente vai pra scotch por exemplo por isso que a indústria do scotch whisky usa predominantemente barril usado no scotch whisky no whisky escocês na verdade na verdade a lei não proíbe você usar barril virgem você pode usar barril virgem só que é muito mais barato você comprar o barril que a indústria do bourbon tá rejeitando por isso que tem muito scotch agora essa essa maturaçãozinha aqui é só pra mostrar pra vocês o que que acontece com os anos à medida que ele é envelhecido tá mas antes de eu entrar aqui vou contar uma história bacana já que a gente acho que a gente tem uns é a gente tem cinco minutos a mais então vou contar essa história pra vocês 62 e meio quando ele envelhece que é aqui o que que tá acontecendo aqui o caráter da destilaria né que é o perfil sensorial do destilado novo então o gosto do white dog vai diminuindo e a influência da madeira vai aumentando tá o que que acontece também aqui no scotch né no whisky escocês evapora tá isso é o que as pessoas chamam de parte dos anjos né que é o angel's share o angel's share é aproximadamente na escócia 2% que evapora do volume do barril por ano tá é 2% em progressão geométrica então 2% 2% 2% até ficar um barril quase seco depois de sei lá 40 anos 30 anos no bourbon isso acontece também só que o angel's share é muito maior é muito mais do que 2% por quê porque no tennessee e no kentucky que é onde que são os dois estados principais de produção de bourbon é muito quente e muito frio ao mesmo tempo então é muito quente de dia e muito frio à noite e os invernos são muito rigorosos também outra coisa é o jeito que eles que eles empilham né que eles que eles armazenam os barris favorece essa 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 temperatura esse aumento e diminuição de temperatura e quanto mais aumenta e mais diminui a temperatura mais rápido a bebida vai vai envelhecer então por exemplo a escócia é um país ruim pra você envelhecer o whisky porque ela é muito fria demora muito tempo pra você chegar num perfil além disso toda vez que você usa o barril você o barril perde a capacidade de transferir de transferir sabores pro destilado então por exemplo vamos dizer barril vou usar a analogia barril é chá de madeira quer dizer o whisky é chá de madeira por quê porque imagina que vocês vão usar o mesmo saquinho de chá várias vezes pra produzir vários chás o primeiro chá vai demorar muito menos a infusão do que o último por quê? porque já foi a potência é a mesma coisa que barril tá então aqui o que que acontece você tá usando um barril virgem com cinco anos você já tá num ponto de equilíbrio perfeito vocês tão vendo que aqui tem dois lugares onde a curva cruza aqui é onde o perfil do destilado que saiu que é do white dog que é da vodka que saiu de dentro do whisky do whisky do destilador encontrou equilíbrio com a madeira isso é lá pelos quatro cinco anos no Kentucky na Escócia tá por aqui 13 14 por aí aí aqui mas aí qual é o problema por que que você não engarrafa normalmente whisky aqui nesse ponto tá porque ele tá ainda muito jovem ele não ganhou a complexidade que precisa que é o wood spice dryness né que é o apimentado do barril né à medida que ele vai maturando então ele vai ficando menos doce né menos maltado né como se pudesse aqui a palavra maltado é inexata porque a palavra não é malte mas bom é menos jovem menos grão tá e mais amadeirado até chegar num ponto de equilíbrio que tá mais ou menos aqui ó que é a confluência desses gráficos que tá nos 10 anos a maioria dos bourbons então tem de 5 a 10 anos justamente porque o sweet spot né o ponto de equilíbrio perfeito tá aqui tá aí muita gente fala assim ah mas tem bourbons muito envelhecidos e tal então esses bourbons muito envelhecidos são muito temáticos então mais uma vez eles não são equilibrados eles são talvez sei lá um exercício legal pra alguém que tá degustando mas quando a gente tá falando principalmente de coquetéis etc em que a gente na verdade tá buscando um equilíbrio dentro de alguma coisa que já é equilibrada né você sempre pode trabalhar aqui nessa nessa região tá é essa que é essa que é a ideia por isso que a maioria dos bourbons que tem aqui no Brasil são jovens tá acho que o mais velho provavelmente é o Evan Williams um 9 e tal que tem uns 8 anos não tem nada muito muito além disso tá eu coloquei aqui além de provocação o nosso Jim Beam Rye Perfect Manhattan porque a gente pegou porque é um coquetel histórico né que era o Manhattan mas falei que Manhattan era o Woodford Reserve vai entender a gente que era isso vocês têm alguma dúvida manda que eu vou abrir aqui de novo vou stop e share dúvidas podem abrir deixa eu ver se tem no chat ah tá você queria voltar nas características dos grãos peraí é que não tá lá na apresentação é sim eu eu passo os slides deixa eu deixa eu voltar aqui é que eu não falei o que que é cada coisa eu não escrevi na apresentação mas o que acontece aqui é assim milho te dá doce centeio amargor pimenta cravo trigo dá suavidade cremosidade e cevada amaltada vai te dar é bom enzimas e mais cre cremosidade tá é mais ou menos isso vou inclusive salvar assim e aí eu mando pra vocês tá é basicamente isso então por exemplo olha milho dulçor você vem aqui você vai ver que ó o jack daniels é muito doce centeio amargor pimenta cravo pimenta tá cravo você vai ver aqui o jimbing rye ó ele é mais amargo é o turkey rye ele é mais amargo rice normalmente tem uma mash bill mais baixa do que bourbons simplesmente pra eles serem mais acessíveis sensorialmente mas tem por exemplo o bullet bourbon não tem não tá venda no brasil né mas o bullet rye desculpa que é o rye whisky da bullet ele é 95% rye então ele é 95% centeio 95% amargo 5% de milho e ele tem bem pouquinho a cevada porque ele torra o centeio é uma meio loucura que eles fazem eles torram o centeio e aí eles não precisam muito da beta-amilase da cevada mas esse aí é é só coisa de maluco mesmo deixa eu ver se tem mais perguntas tá aí é milho e centeio e aí e aí trigo dá cremosidade e suavidade tá e cevada maltada vai dar mais cremosidade e fermentação é um processo mais nerd tá pergunta polêmica da Grace qual bourbon você prefere Grace eu sou na real um cara do rye mas se você perguntar mas eu sou um cara do rye porque eu gosto do perfil seco tá eu tenho um gosto esquisito existe existe um rye whisky dos ryes que estão à venda no Brasil o que eu mais gosto é o jimbim não tem também muita diferença é o jimbim ou o wild turkey eu gosto mais do jimbim porque eu acho que ele é uma bebida mais polivalente então ele funciona tanto melhor para coquetéis quanto para você beber puro eu acho o wild turkey muito fechado para você beber puro mas aí tem outros rye whiskeys que não tem no Brasil tem um rye que se chama Angel's Envy que é da Bacardi na real não sei porque a Bacardi não traz que é ele é um rye whisky envelhecido em barril de rum então ele pega o amargor do rye ele é um 90% rye e pega o adocicado do rum é genial mas de bourbon acho que eu prefiro aqui no Brasil acho que o meu bourbon preferido é Maker's Mark e depois vai ser o Woodford Reserve e um coquetel que leva rye se eu quiser substituir o rye por conta do valor é melhor eu preciso substituir um rye rye então Nina sim o ponto é esse eu acho que assim hoje aí eu não sei quanto tempo que isso vai durar se você não quer pegar o Wild Turkey Rye que é um rye bem caro eu iria em dois caminhos tá se você precisa de graduação alcoólica vai no Bullet por quê? porque o Bullet acho que tem 50 e desculpa 48 ou 46% de graduação alcoólica então se você quer um coquetel que tenha esse ataque alcoólico o único jeito é você ir no Bullet mesmo se você mesmo sem Wild Turkey Rye porque Wild Turkey Rye é 40% se você não quer o ataque alcoólico mas quer o amargor do rye aí eu iria no Jim Beam Rye o Jim Beam Rye tá bem barato aqui a gente acho que na distribuidora ele tá 110 115 reais você até encontra mais barato se comprar bastantão no supermercado tá 160 150 tá então então é meio por aí voltando a pergunta lá dos preferidos se você pega por exemplo o meu sócio Guilherme lá do Caledonia ele ama bourbon acima de tudo mais do que Scott e ele gosta dos bourbons que tem uma pegada mais doce então ele gosta por exemplo do Jack Daniel's single barrel que não é bourbon mas é bem doce ele gosta muito do Woodford ele gosta muito do Buffalo 3 então é mais um perfil é mais um perfil da pessoa mesmo sabe em relação ao ao whisky não tem não tem muito whisky pior ou melhor existem alguns que são produzidos em mais quantidade que tem um processo de destilação mais mecânico outros que são mais artesanais mas é muito muito parecido tá e aí Nina a mesma coisa sobre o lance do cocktail que leva a rye a mesma coisa para whisky muito doces né por exemplo se você não tem um Jack o Jack já é bem baratinho mas se você não quer usar Jack por algum motivo você vai aqui ó você pode vir no Evan Williams né você pode vir no Jim Beam a diferença não é tão grande tá da Mashable você pode inclusive ir no Buffalo 3 se você estivesse se sentindo sofisticado milionária é isso aí mais perguntas gente alguém tem mais alguma pergunta a gente tá com três minutinhos aí pra fazer pergunta é a Michelle começou aqui o workshop mas eu que vou encerrar tá bom legal é acho que não temos não temos então tá bom aqui ai a Thay a Thay queria passar a classificação de HiRai é Thay HiRai é qualquer Bourbon que tenha é que não tem um percentual mas você tem que pensar em você tem que pensar meio de bom senso mesmo HiRai é qualquer Bourbon então 51% ou mais de milho só que tem bastante centeio também então quando ele tem sei lá 50 50 não 60 abaixo de milho vai então 61 62 e tem bastante centeio ele é um HiRai Bourbon se ele usa se ele tem vai não é uma regra mas só pra você entender 20% ou mais de centeio vai ser um HiRai Bourbon tá e já explico do Jim Beam Black que o Jim Beam White e Whitted Bourbon é qualquer Bourbon que usa trigo ao invés de centeio tá que no caso aqui no Brasil o único é o Maker's Mark o Jim Beam Black e o Jim Beam White a diferença de preço é mínima para uma qualidade superior putz olha vou falar é uma diferença notável viu se você pegar os dois eu acho o Jim Beam White muito doce por quê? porque ele ainda tá se você lembra do gráfico lá ele ainda tá muito jovem ele ainda tá muito pro lado do White Dog com esses uns dois aninhos a mais aí de barril com esses dois aninhos a mais de barril com essa seleção de barris que estão nos lugares especiais aí do armazém ele tem uma ele agrega uma qualidade razoável tá é isso usa o Black usa o Black vale a pena não é eu usaria o White só por exemplo só em coquetéis que você vai esconder o perfil sensorial então por exemplo se você vai fazer New York Sour que tá tudo lá dentro tem tanino do vinho tem o amargor do vinho tem ácido tem o ácido do limão tem o do açúcar aí putz aí manda bala no Jim Beam White porque você vai aí você tá também prezando pela sua ficha técnica mas se você quer algum coquetel que seja Spirit Forward né que esteja se apresentando que seja cujo vedete seja o destilado eu iria no Jim Beam Black sim acho o Jim Beam Black aliás uma excelente opção para qualquer Bourbon mais puxado para o doce ou equilibrado assim entre Woodford e Jack Daniels ele tá ótimo respondido? ótimo então tá bom tá bom Maurício muito obrigada foi foi muito relevante ajudou bastante a tirar muitas dúvidas que eu também tinha e acredito que o pessoal também gostou obrigada pela disponibilidade e só ia pedir para o pessoal seguir a gente no Instagram né o coletivo Ada Coleman e qualquer dúvida estamos aí muito obrigada viu? obrigado gente tchau obrigado por convidarem aí foi um prazer participar gosto muito do grupo tem uma tem uma uma funcionária nova lá no Caledônia que abriu um Instagram também que chama Gurias Tomam Whisky que é para mulheres de mulheres para mulheres então é verdade já vi já estou seguindo também sim sim é a Carol ela entrou ela está empolgada e ela está tocando sozinha então é dela mesmo viu? não é jabá ela está empolgada 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 ela está empolgada